Olá, se está hoje no TVL Notícias. Parlamentar reivindica ao poder público limpeza de Ribeirão no bairro Salto. Projeto aprovado na Câmara beneficia agricultores de Blumenau. Devido a enxurrada, a comunidade do Bom Retiro solicita demolição de casas em rua do bairro. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Blumenau, quinta-feira, 7 de novembro de 2013. O espaço para as notícias da Câmara e da cidade está no ar. Mais de 6 mil alunos das redes pública e privada de Blumenau irão às urnas. Amanhã, para eleger os próximos 15 vereadores mirins da Legislatura 2014. A votação acontece das 8 às 4 horas da tarde em 25 escolas. Participam do projeto Câmara Mirim 17 colégios municipais, 5 estaduais e 3 privados. São 180 candidatos às 15 vagas de vereador Mirim. O resultado da eleição será divulgado ainda amanhã, durante o início da noite. O parlamentar reivindica a limpeza em Ribeirão, no bairro Salto. Moradores reclamam da situação. O problema é neste Ribeirão da rua Ayrton Barbosa. O mato está, sim, tampando quase toda a extensão do riacho. Os moradores reclamam também que, devido a isso, existem muitos insetos e animais peçonhentos. Já está fazendo quase uns dois anos que não foi feito limpeza nenhuma. Como vocês podem ver aí, o Ribeirão não passa mais água, é só mato. E, além desse mato, a criação, a prolificação de ratos e vários animais aí. A gente solicita, solicita. E a gente gostaria de pedir aos órgãos competentes para que viessem aqui, dessem uma olhada, para solucionar o problema da nossa rua aqui. O vereador Marcos da Rosa foi chamado pela comunidade. O parlamentar ficou impressionado com o problema causado aos moradores pela falta de limpeza no Ribeirão. Vocês imaginem quantas crianças moram aqui, as crianças que passam por aqui para ir para a escola diariamente. Existe um postinho de saúde aqui perto. Inclusive, foi assunto na última reunião que teve aqui com a saúde, o pessoal do Conselho de Saúde, solicitaram, portanto, a limpeza desse Ribeirão, porque a comunidade, eu repito, está sofrendo e precisa ser assistida. Durante a visita, o parlamentar adiantou que, apesar de ser uma rua de placa amarela, o Ribeirão tem que ser desazoriado. Ele irá solicitar ao Executivo providências para resolver este problema da comunidade. Além de oficiar, além de solicitar através de indicação, vamos também ligar para a Secretaria competente e pedir para que, no mais breve possível, eles possam resolver este problema. O vice-presidente da Câmara, o vereador Beto Tribese, informou sobre as obras que estão sendo feitas pelo Samai na rua Freitas Pernal, a rua da Coca. O parlamentar disse que os recursos da obra são do PAC e a nova rede vai melhorar a qualidade da distribuição da água potável na região da Fortaleza, Tribese e Toupava Norte. Beto Tribese lembrou que estes bairros costumavam ter problemas de falta de água, principalmente no verão. Veja daqui a pouco depois do intervalo. Projeto aprovado na Câmara beneficia agricultores de Blumenau. Devido a enxurrada, a comunidade do Bom Retiro solicita a demolição de casas em rua do bairro. Tanto só, TVL Notícias volta já. Pedale com segurança, como criança, vá pedalar. Pedale sempre, alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame a atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um tanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. O vereador Célio Dias disse na tribuna que encaminhou a indicação para que a Prefeitura disponibilize serviços de apoio e acompanhamento psicológico aos educadores do município. O parlamentar chamou a atenção para as más condições de trabalho dos profissionais que estão nos CIs de Blumenau. Célio Dias lembrou que, além do município, o governo do estado também deveria investir nesses colaboradores responsáveis pelo cuidado e educação das crianças. Trabalhadores rurais comemoram a aprovação de projeto que irá ampliar atendimento a criadores de animais em Blumenau. A Câmara aprovou o projeto de lei complementar que autoriza a sessão de servidores públicos municipais efetivos para o trabalho na SIDASC. A proposta facilita o acesso do pequeno agricultor, a documentação legal da produção e a emissão de guia de trânsito animal. Aprovado por todos os vereadores, importante esse projeto onde vai facilitar o serviço, principalmente para esse pequeno agricultor, esse agricultor que precisa hoje, na verdade, se deslocar da sua região, se deslocando até o outro lado da cidade, lá no Saldo Norte, lá no escritório da SIDASC. Então, é importante esse projeto, uma parceria importante entre a SIDASC e o município, onde será beneficiado esses agricultores que precisam desse serviço, através do guia de transporte animal que vai facilitar a vida de cada agricultor. A proposta atende a missão de guia de transporte, execução do programa de identificação de bovinos e bubalinos com a entrega de brincos na sede da Intendência. Será diretamente beneficiado. Hoje, essa guia de trânsito animal era emitida no escritório regional da SIDASC e ela vai poder ser emitida aqui na Intendência do bairro Garcia e na Intendência da Vila de Topavo. Então, na prática, o nosso produtor não vai precisar se deslocar aqui do extremo sul do município, aqui no Garcia, para ir até o Salto do Norte para emitir essa guia. Ele vai poder fazê-lo dentro da Intendência, através de um funcionário que será cedido pela Prefeitura Municipal para executar esse trabalho. A Intendência só tem razão de ser e de existir se ela trouxer para o seu recinto trabalhos, serviços, que a nossa comunidade não precisa buscar no centro da cidade ou fora do centro da cidade. A medida animou os agricultores. Além de facilitar o deslocamento, eles vão ganhar tempo para cuidar da produção. Nem tem comparação. Ali tu pode pegar o ônibus de meio-dia, voltar com o ônibus depois, como ir lá na SIDASC ou lá na Vila Topavo para tirar essa guia. E se tu não tem, eles te pedem multa. Eu sofri uma advertência, porque eu vendi e depois fui tirar a guia, mas não sabia que isso era tão importante, que precisava, né? E agora, como o Maurício conseguiu botar isso ali, meu Deus, vai ajudar todo mundo aqui dentro. Aqui do bairro do Garcia, progresso para todo mundo facilitou muito isso. Agora a gente pode ir só até na Intendência. A gente tinha que ir ou lá em cima na SIDASC ou lá na Itopava Central, lá no Sindicato Rural. Que para nós que moramos aqui no lado sul da cidade, é muito trânsito, tem que sair uma hora para tu chegar lá. Às vezes, falta um documento, coisa, tu tens que voltar outro dia, ou como já cheguei na SIDASC, não estavam atendendo, tive que voltar outro dia. Para nós, é muito cansativo assim, vai melhorar bastante. Motoristas e cobradores de ônibus entraram em estado de greve aqui na cidade. Ontem, durante três assembleias, a categoria rejeitou a proposta de acordo salarial oferecida pelas empresas. Com isso, a decisão dos trabalhadores foi de decretar a possibilidade de greve da categoria. Pela lei, os motoristas e cobradores podem suspender parte das atividades após 72 horas, depois de protocolar o aviso de greve. O consórcio Siga oferece 8,5% de reajuste salarial e 395 reais de vale alimentação. Já os trabalhadores pedem 10,5% de aumento no salário e 410 reais de vale refeição. Abandono de residências e problemas com alagamentos gera reclamação de comunidade do bairro Bom Retiro. A cada chuva em Blumenau, alguns moradores do bairro Bom Retiro ficam apreensivos. Na casa de Dona Gisela, moradora da Rua Belém, os móveis do térreo já estão em lugares altos. De acordo com Gisela, foi preciso elevar a mobília, pois com a chuva, o córrego que fica atrás da sua casa invade o domicílio. A moradora explica que o motivo das constantes enxurradas é devido à existência dessas casas, na Rua Teresina, que fica atrás do córrego, onde os muros das residências afunilam o rio, causando represamento de água. A nossa enxurrada, que eu enfrento há vários anos já. E agora, graças a Deus, essas casas que são muito feias e demolidas, caídas já, elas estão desocupadas, então agora é a oportunidade para nós limpar isso aqui, para abrir, para solucionar o meu problema também. Porque é bem aqui mesmo, onde estão as casas, que funilam a água e que faz a enxurrada vir lá em casa. Com a demolição das casas, os moradores solicitam que a prefeitura construa uma praça de lazer para a comunidade do bairro Bom Retiro. Derrubando essas casas aqui, nós teremos um espaço para fazer terceira idade, aquele espaço de terceira idade, com a Unimédico, botando aqueles aparelhos, com patrocínio da prefeitura, inclusive podendo botar a professora de educação física, que está sempre se formando um monte de jovens aí, para auxiliar, orientar as pessoas no que diz respeito a... Essa seria uma ideia minha. Nós concordamos com a ideia do Elcio em construir uma pracinha com os equipamentos de ginástica, que num bairro não temos nada disso, seria bem importante aqui para a comunidade, para melhorar o todo do bairro, né? E tirar essa paisagem que não é muito agradável para nós aqui no bairro. Além da questão da enxurrada, a comunidade está preocupada com a segurança pública neste local. Isso porque à noite, as casas ficam abertas e pessoas vêm até essa localidade fazer uso de drogas. Essas casinhas estão abandonadas, além de estarem sendo depredadas, pichadas, com as portas caídas, a gente já vê gente rondando, querendo invadir, né? Então, é um problema. Problema que a gente está enfrentando há bastante tempo e agora que conseguiram tirar os moradores, então, a gente espera que logo seja feito uma alheazinha mais bonita aqui no nosso bairro. O vereador do PSD, Mário Hildebrandt, acompanhou a situação e solicita a solução para o problema. Estou encaminhando o requerimento para o Executivo para fazer duas obras ou duas ações que são importantes ali. Primeiro, é a questão do desastoreamento do próprio ribeirão do Bom Retiro para dar mais vazão à água que é natural e já está sendo feito em outros ribeirões e eu acho que esse não pode ser esquecido. E segundo, é a avaliação dessas residências que estão ocupando um espaço que seria do ribeirão, estão dentro de uma área que legalmente não pode ser construída e que o município autue e solicite a demolição, até porque estão desocupadas, para que aumente a vazão e a água não entre dentro das residências. Aquele espaço, por ser uma área verde, onde estão essas casas, no meu entendimento, isso precisa ser avaliado pelo Executivo também, poderia ser construído uma praça para dar conta de um espaço de lazer para aquela comunidade que está sem essa possibilidade de caminhada ou de ter aparelhos de ginástica que são usados tanto para a terceira idade como para os jovens da nossa cidade. Falta menos de duas semanas para o início da 53ª edição dos Jogos Abertos. A Fesport já está fazendo convite para a abertura da competição que acontece pela quinta vez aqui em Blumenau. O JASC abre oficialmente dia 20 às 8 da noite em uma cerimônia no Complexo do SESI. A competição vai reunir 6 mil atletas de 80 cidades de 20 a 30 de novembro aqui em Blumenau. Lojas, supermercados e shoppings de Blumenau vão atender em horário especial neste final de ano. O informativo foi divulgado pelo Sim de Lojas. A partir de dezembro, os estabelecimentos ficarão abertos até mais tarde. Nas lojas de rua e em shoppings em alguns dias, o atendimento será até às 10 e 11 horas da noite. A tabela com os horários de final de ano do comércio está no site do Sim de Lojas que aparece aí no seu vídeo. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. Você sabia que ficou marcado na história de Blumenau o pouso do primeiro avião aqui na cidade? Foi em 1932. Na foto é possível observar a presença de moradores que acompanharam o primeiro pouso de um avião em Blumenau. O cônsul alemão Otto Hocholl presidiu a solenidade de boas-vindas da aeronave modelo Iguaçu. O senhor Joaquim Ribeck foi o piloto responsável pela aterrissagem na rua Coronel Federsen na Itopava Seca. Nós lembramos novamente que hoje não tem sessão ordinária na Câmara de Vereadores por causa da realização de um seminário sobre ferrovias e desenvolvimento em Florianópolis. Todos os parlamentares foram convidados a participar deste debate. A próxima reunião no plenário será terça-feira que vem às três horas da tarde. Por hoje é isso. TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Veja a TVL também pela internet e no Facebook. Obrigado por sua companhia. Boa quinta-feira para você e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho